Saudações então galera que acompanha o canal Amigo do Ciclista Estamos aqui em São João Batista fazendo mais um cicloturismo Dessa vez pelas missões, nossa terra, nosso lugar Quem não acompanhou tem uma websérie no nosso canal sobre o Vale Europeu E da mesma forma a gente vai realizar agora uma websérie, vídeos sobre a nossa casa As missões, segunda edição do Projeto Pedal Aero Preciso Que consiste em nós viajar para outros lugares, levar pessoas E no final vocês dão para se inscrever no canal E acompanhar o que rolou aqui nas missões Hoje nós estamos em São João Batista Estamos gravando então um documentário também Além dos vídeos que vão para o Youtube, um documentário Beleza? O nosso amigo João Pedro Gotardo Acompanha lá GotardoJP no Instagram E aí esperamos vocês que se inscrevam no canal e acompanhem Já perceberam que o Amigo do Ciclista mudou um pouco a pegada dos vídeos É uma coisa mais documental, alguma coisa mais vinculada à viagem Então quem gosta disso, viajar e andar de bicicleta está no lugar certo Valeu? Até o próximo vídeo